Para Pra Pensar O meu coração não vai deixar rolar É que ele só bate com você, bebê Não vê Que eu e você tem tudo a ver Já decidi e quero ficar Te entregar A minha vida não vê Que eu e você somos um só Vibrando a mesma intenção Pro coração Paixão pra vida inteira Nós dois, paixão pra vida inteira Nós dois, paixão pra vida inteira Para pra pensar, vamos conversar Já não posso mais só esperar pra ver o que vai dar Nós dois, ou cada um pro seu lugar Ai, se eu for pensar em um novo amor O meu coração não vai deixar rolar É que ele só bate por você beber Não vê que eu e você tem tudo a ver Já decidi e quero ficar Te entregar A minha vida não vê Que eu e você somos um só Vibrando a mesma intenção Pro coração Agora é geral Palma da mão Vem Lalaia laia Lalaia laia Tchau Lalaia laia Palma da mão Energia Nós dois, paixão pra vida inteira Lalaia laia Palma da mão Lalaia laia laia Lalaia laia laia Lalaia laia laia Nós dois, eu e você tem tudo a ver Balança! Que música linda Para pra pensar Para pra pensar Que música linda Que música linda Obrigado.